A violência sexual é um dos principais problemas de segurança pública em Três Lagoas. As vítimas, em sua grande maioria, são meninas menores de idade. Os casos recorrentes têm sido motivo de preocupação a nível nacional. A reportagem é do Emerson William. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública avalia anualmente os índices dos diversos tipos de violência em território nacional. No estado de Mato Grosso do Sul, chama a atenção o número de mortes violentas intencionais, em que houve um crescimento de 6% entre 2022 e 2023. E o número de mortes por intervenção policial, que saltou em 160% durante o mesmo período. Um dado curioso e que chama a atenção ao estado é a taxa crescente na incidência de estupros e estupros de vulnerável. O número cresceu em mais de 8% no ano passado. Três Lagoas é a sétima cidade no país e a segunda no estado de Mato Grosso do Sul, atrás apenas de dourados, no número de incidências de casos de estupro. São 88 denúncias para cada 100 mil habitantes, em média, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado neste mês de julho. A maioria das vítimas são meninas negras entre 3 e 13 anos de idade. Atualmente, segundo o Código Penal Brasileiro, o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar um ato sexual ou libidinoso, é configurado como estupro, podendo chegar entre 6 e 10 anos de prisão. Em casos onde há presença de menores de idade, o crime é qualificado como estupro de vulnerável. Nestes casos, a pena é agravada, podendo chegar entre 8 e 15 anos. Em 61% dos casos, o crime ocorre dentro da própria casa da vítima. 49% dos responsáveis são pessoas da própria família. O Conselho Tutelar é um dos principais órgãos responsáveis ao primeiro atendimento às crianças vítimas de violência. Para o vice-presidente do órgão em Três Lagoas, Rafael Coelho, as campanhas educativas sobre o tema são essenciais para o esclarecimento do assunto, principalmente em zonas onde há maior concentração de vulnerabilidade socioeconômica. E aí a gente percebe a questão do nível de escolaridade, a questão da fomentação de programas sociais, e não buscar em si, vamos dizer, sair da situação, buscar um trabalho, buscar uma melhoria, acaba realmente sim colocando essas crianças e adolescentes nessa situação de vulnerabilidade, principalmente, e a falta da configuração familiar, que aí acabam se tornando outros caminhos que não os caminhos legais, justamente para conseguir ter poder aquisitivo, poder, às vezes, dar sustento, ou então já vier de uma desconfiguração familiar por parte dos genitores, muitos dos casos, principalmente, a mãe, acaba criando sozinho. E pela questão do envolvimento social, o que tem de nicho em relação nos bairros próximos, a comunidade, o que é fomentada, acaba acontecendo essa questão dessa vulnerabilidade. Para o conselheiro, o trabalho de redução deste índice deve ser conjunto. Então a gente precisa da segurança pública, da assistência social, das escolas e da saúde. Por quê? Quando a gente começa a segurar esses direitos prioritários, e a prioridade do atendimento para criança e adolescente, a gente fortifica, nós conseguimos levar conhecimento, informação, gerar um ambiente totalmente desconstrutivo daquilo que é habitual, fora dentro da regra. Então, a gente conseguindo elaborar um protocolo de atendimento que vai seguir esse atendimento padronizado em toda a rede, a gente conseguiria assegurar, principalmente na questão de segurança, na questão educacional e assistência social. Para a delegada de atendimento à mulher, Letícia Mobis, os números ainda estão subnotificados, pois há um medo das vítimas em relatar os casos que podem demorar anos até serem revelados. Ela orienta as mães sobre como se atentar aos relatos e qual o principal padrão seguido pelos criminosos. Infelizmente, temos alguns casos em que as mães não acreditam, pensam que é mentira. E é bom estar atento, porque muito raramente é mentira. Nós temos pouquíssimos casos de falsas denúncias. Quando a criança chega a revelar isso, principalmente as pequenas, é porque realmente aconteceu alguma coisa. Então, que as mães estejam atentas e deem crédito à palavra da criança. E saibam que nem sempre há sinais físicos do abuso no corpo da criança e que isso não significa que o abuso não ocorreu, tá? Pelo contrário, o padrão é sempre de ameaçar a criança para que ela não revele aquilo. Muitas vezes ameaças de morte até a ela, aos familiares, né? É o que se chama de muro do silêncio. A criança é obrigada a ficar em silêncio. E a revelação muitas vezes é tardia. A delegada afirma que ainda há muito trabalho a ser feito e que este índice só terá uma redução em um esforço coletivo. Conscientizar as pessoas, as famílias, para que falem sobre isso. A educação é fundamental. As escolas sempre batendo esse tema, não só no mês de maio, que é um mês de campanha, mas ter sempre em suas pautas falar sobre isso com as crianças, desde pequenas, né? A rede de saúde estar atenta para isso também. E se a gente tivesse aqui uma delegacia especializada no atendimento das crianças e adolescentes vítimas, também poderia ajudar nesse sentido, né? De fazer esse trabalho mais especializado em rede. No ano passado, 94 meninas menores de 18 anos foram estupradas, segundo a Delegacia de Atendimento à Mulher. Em 2024, os casos já chegaram a 40. 19 meninos foram vítimas de violência sexual no município em 2023. Em 2024, foram três casos contabilizados.